Olá amigos! Em mais esse tour por Buenos Aires eu quero contar para vocês um pouco sobre a história desse país cheio de charme. Registros arqueológicos provam que a presença dos primeiros habitantes na região da Argentina ocorreu há aproximadamente 13 mil anos. A região nordeste do atual território argentino faz parte do extinto Império Inca. Em fevereiro de 1516, o navegante espanhol Juan Díaz de Solis navegou pelo Rio da Prata e reclamou a região em nome da Espanha, dando pontapé inicial para a colonização da área. A capital, Buenos Aires, foi fundada em 1534. A colonização espanhola prosseguiu ao longo dos séculos XVI e XVII. O nome Argentina vem de Argentum, que significa prata em latim, em virtude do metal precioso encontrado nas mãos de alguns indígenas. Mas, na época, os colonizadores não sabiam que a prata havia sido tomada dos marinheiros da expedição portuguesa dirigida por Aleixo Garcia. A exploração da prata na região começou ainda no século XVI. No século XVII, os espanhóis passaram a utilizar a mão de obra indígena para realizar a extração do minério. Aos poucos, os povos indígenas foram sendo conquistados e dizimados pelos espanhóis. Os índios guaranis argentinos foram catequizados pelas missões jesuíticas nesse mesmo período. A Companhia de Jesus foi expulsa da Argentina em 1767. Enquanto a colônia argentina se envolveu em dois conflitos, em 1776, espanhóis e índios guaranis argentinos iniciaram uma luta para expulsar os portugueses da região do Rio da Prata. Em 1806, a Argentina resistiu à invasão inglesa. Em julho de 1816, a Argentina se tornou independente por causa da existência da autonomia provincial feita pelos federalistas do interior e da oposição a essa autonomia dos unitaristas de Buenos Aires. O ato de independência ocasionou uma guerra civil. Somente em 1853, os unitaristas conseguiram promulgar a primeira constituição da Argentina. Em 1865, a Argentina forma com o Brasil e o Uruguai a Tríplice Aliança para lutar contra as forças paraguaias. A Guerra do Paraguai foi vencida pela Tríplice Aliança. Entre o fim do século XIX e as primeiras décadas do século XX, ocorreu um grande movimento de imigração dos europeus para a Argentina, sobretudo dos italianos. O início do século foi marcado também pelos governos radicais que debilitaram a democracia e a economia que sofreu sucessivas crises. A partir de 1946, a Argentina passa a ser governada pelo presidente populista Juan Domingos Perón, em um período de ouro para o povo argentino. Perón foi deposto em 1955 e exilado por um golpe militar. Apesar disso, ele retornou à Argentina e ao poder em 1973, governando o país por um breve momento até a sua morte. Tão carismática quanto Perón, sua esposa assumiu seu lugar, mas foi obrigada pelos militares a renunciar em 1976. Instalou-se então novamente uma ditadura militar no país. Após sucessivos golpes, governos militares e dezenas de mortos e desaparecidos políticos, em 1983, a Argentina volta a ser uma democracia com a eleição do presidente Raul Afonso. Em 1989, Afonso renunciou em favor do presidente eleito Carlos Menem, que permaneceu na presidência por dois mandatos consecutivos. A economia é a segunda maior da América do Sul, superada somente pela economia do Brasil. A Argentina é membro do Mercado Comum do Sul, o Mercosul, da Organização Mundial do Comércio, a OMC, e da União das Nações Sul-Americanas, o UNASUL. Espero que vocês tenham gostado de mais esse tour pela Argentina. Convido vocês a se inscreverem no meu canal no YouTube, a curtirem a minha página no Facebook, Vanessa Caruz, e a me acompanharem pelos próximos tours. Um beijo grande a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!